Questão sobre mecânica, para verificar o nível do óleo lubrificante, é recomendável que o motor esteja... Bom, isso é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Pelo menos deveríamos fazer todos os dias, pela manhã, antes de funcionar o motor do veículo, a gente deve fazer a verificação do nível de óleo lubrificante desse motor. Por que tem que ser antes de funcionar o motor? Porque uma vez que você funcionou o motor, esse óleo se espalha pelo motor. Então você não vai conseguir fazer ali uma medição desse nível de forma precisa. Então aquela paradinha rápida no posto ali, ah, confere a frente aí para mim, vai conferir o nível do óleo do motor, resolve muito pouco. Teríamos que esperar aí pelo menos uns 5 minutos para esse óleo assentar todo no fundo do cárter, que é o fundo do motor, então você conseguir fazer uma medição adequada. A resposta aqui é com o motor frio em local plano. Ainda tem que prestar atenção nisso aqui também, tá? Local plano, porque se o carro estiver em um lugar descaído, seja lateralmente ou frontalmente, né? Subindo ou descendo, você não vai conseguir fazer a medição do nível, né? Veja bem, nós estamos medindo aqui nível. Nível tem que estar em lugar plano, tá? Então guarde isso aí, são duas coisas. Três, aliás. Vai fazer a verificação de nível de óleo hibrificante? É diariamente, é todo dia. Pode até ser que você não faça, mas a recomendação é que seja feita diariamente. Segundo, motor frio, preferencialmente de manhã, antes de você sair com o veículo. E local plano. Letra C é a resposta. Agora, vamos lá. Obrigado.